Bom dia, é um prazer imenso receber a ministra aqui nessa manhã e nós do Jornalismo da Informação da Rádio da Família que acompanhamos todo o evento, a presença da ministra há poucos dias aqui na função do Ministério onde a ministra deixou uma série de desafios às autoridades do Mato Grosso do Sul Ministra, bom dia e mais uma vez, que bom a senhora incluir nosso estado na sua agenda, hein? Bom dia Bom dia, mas eu acho que eu vou ter que ensinar esse pessoal dessa rádio aqui a apresentar uma ministra vocês nunca receberam uma ministra como eu, é assim ó, está nos estúdios a ministra mais bonita do Brasil Meu Deus, que medo, eu falei isso, eu falei alguma coisa errada Falou! A mais bonita do Brasil Eu quero que fale a verdade, não é uma rádio cristã aqui? Não tem que falar a verdade aqui? A verdade, toda a verdade, ministra, é verdade E se vocês não quiserem mandar um recado lá para o nosso segmento, pode dizer A mais bonita e a canelinha de fogo É uma alegria estar com vocês, bom dia Quero mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando Mas deixa eu me apresentar, tem muita gente do outro lado que talvez nunca tenha visto uma foto minha Ou as pessoas cegas, ou as pessoas de baixo visão Eu sou morena, eu tenho cabelos pretos na altura do ombro Eu uso óculos, meu óculos é transparente com hastes douradas Eu estou vestida com uma blusa vermelha, bordô, uma calça preta Estou sentada, o estúdio é uma mesa com um formato diferente Eu não sei dizer esse formato Tem vários microfones na mesa Eu estou em frente ao Luciano Do meu lado está a Dene Do outro lado está o Arthur E bem na frente também está a Vívia É assim que é esse estúdio É um estúdio muito bonito Rádio Hora É um estúdio muito bonito Nós temos painéis também em nossa volta Por que eu faço isso, Luciano? A gente precisa falar com as pessoas de baixa visão E nós precisamos falar com as pessoas cegas Então nós temos desafiado o Brasil A fazer a audiodescrição Então, e aqui fica o desafio para vocês Sempre que trouxerem uma autoridade, um convidado Faça a audiodescrição, até a de vocês Eu fico imaginando aí, Dene, né? Dene, quantas pessoas cegas Ouve essa sua voz tão linda E quer saber como você é Então você também fazer isso de vez em quando São pequenos gestos como esse Que a gente faz em nossa nação mais inclusiva A cultura da Libras Trazer a língua brasileira de sinais Para os nossos eventos Para as nossas reuniões Já tem sido mais comum Mas a gente ainda está deixando as pessoas cegas E as pessoas de baixa visão para trás Então aqui fica esse pedido Até mesmo quando vocês postarem uma foto Sempre colocar lá embaixo A legenda para cego ver Descrever a foto É uma forma da gente incluir todo mundo E não deixar ninguém para trás Mas é uma alegria estar com vocês É uma honra E um abraço para o povo querido do Mato Grosso do Sul Bom, a presença da ministra E chegando um cafezinho A gente faz um preâmbulo Enquanto ela toma esse cafezinho da hora aqui Ministra Outras agendas E a senhora Em que a senhora esteve conosco Me recordo da sensibilidade da ministra Numa ocorrência de violência infantil A senhora cumpriu uma outra agenda E fez questão De ir ao município de Rio Verde E hoje a senhora participa Aqui no nosso bairro Aqui pertinho Na Chácara Cachoeira De um evento Em que o povo cristão O povo que acredita na família Que quer realmente pautar Aqui no Mato Grosso do Sul A pauta conservadora A recuperação de valores Terá mais uma oportunidade Desse encontro com a senhora Enfim E com tantas Com tantas agendas do nosso estado Qual a avaliação que a senhora faz Enfim Daquilo que a senhora deixa de desafios Dos programas que a senhora defende E está lançando Aqui no nosso estado Dentro da Agenda Brasil Primeiro eu sou ministra dos direitos humanos E como cristã Como pastora Eu sou pastora Eu tenho uma leitura Que direitos humanos Eles são para todos E o nosso presidente também pensa assim E quando eu fui convidada Para ser ministra Houve muita resistência ao meu nome Por eu ser evangélica Por eu ser pastora E aí Especialmente o pessoal De uma esquerda De uma esquerda mais radical Se levanta no Brasil E diz que eu não podia ser ministra De direitos humanos Por eu ser religiosa E isso foi ridículo Como dizer que nós cristãos Não fazemos a defesa dos direitos humanos E aí foi um grande desafio Primeiro o presidente manter a indicação Ele queria muito que fosse eu a ministra Mas ele recebeu muita pressão Primeiro porque além de ser cristã Eu era uma doida né Que viu Jesus no pé de Goiaba Você imagina O presidente da república Entregar uma pauta sensível Que a mulher que ia cuidar de crianças De mulheres De idosos Pessoas com deficiência Os mais vulneráveis É doida Tinha que ser um presidente muito doido Para entregar um Brasil na mão de uma doida Mas a maior resistência ao meu nome Foi por eu ser cristã E por ser evangélica Nós não temos nada a ver com direitos humanos Como eles afirmavam Só que a gente vem exatamente para fazer Essa releitura do que é direitos humanos E a gente veio para universalizar os direitos O que estava acontecendo no passado Direitos humanos estava segmentado no Brasil Então eram alguns grupos Que gritavam mais alto E eles se sentiam dono da pauta Na verdade A esquerda Ela sequestrou Uma pauta que era nossa Para mim Se vocês perguntarem assim Quem é o maior defensor de direitos humanos Que você pode apontar no mundo Jesus Cristo Os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo Eles estão lá na declaração universal dos direitos humanos Mas tudo começou com Jesus Não Está lá gente Nos dez mandamentos Quando está lá escrito Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Ali é o princípio da dignidade humana Mas está lá em Gênesis 1 Direitos humanos Então Eles não sabiam O que nós entendíamos da pauta E que nós trabalharíamos A universalização dos direitos Estava acontecendo no Brasil Uma linha Muito perigosa Que é a linha do relativismo cultural Então a gente vem A gente se afasta do relativismo cultural E a gente traz a universalização dos direitos Deixa eu explicar o que é O relativismo cultural Nós temos por exemplo Em algumas etnias no Brasil ainda O infanticídio Que algumas etnias Matam as crianças Quando nascem com deficiência Então quando a gente começava a falar Não pode É a vida Aí o povo do passado Que defendia direitos humanos Dizia Depende Para o índio Não é vida Porque a criança tem deficiência Então não nasceu direito Para eles É essa relativização Que nós viemos questionar Não se relativiza a vida A vida É a vida O direito a vida Ele é Inegociável Em qualquer cultura Em qualquer língua Em qualquer raça Então a gente veio Com essa Com essa questão da Da não relativização Por exemplo Nós temos alguns povos tradicionais Que tem violência contra a mulher Aí eles vem e falam Não, não pode falar de violência contra a mulher Porque é cultura Pera aí Aqui na cidade A gente não permite mais Dentro de um ônibus Uma mulher seria importunada Um homem não encosta mais na mulher Agora na cidade Agora é lei É crime E algumas comunidades tradicionais Têm o estupro Como ritual cultural Não Então a gente veio Para universalizar o direito E direitos humanos para todos E aí a gente veio conversar também O que é direitos humanos As pessoas não sabiam Que o direito a água É direitos humanos As pessoas não sabiam Que direito a saneamento básico É direitos humanos Então quando se falava Direitos humanos no passado A gente só lembrava Do presídio E de alguns movimentos Como LGBT Ou movimento negro Aí eu venho A doida vem E fala Pera aí São muitos os direitos humanos A começar pelo primeiro e maior De todo direito humano Que é o direito à vida E a gente não ousou A gente ousou A gente ousou A Arthur Em falar Do direito à vida Desde a concepção Ah não tem vida Com três meses na barriga da mãe Me prove cientificamente Que não tem vida Na barriga da mãe Com três meses de gestação Com dois meses Com um mês Então a gente veio Então a gente veio aí Universalizando o direito Trazendo a valorização da vida Não aceitando a relativização Da vida E também a gente não aceita A relativização E a explicação E da pedofilia Então a gente veio aí Universalizar direitos E tem sido um exercício Prazeroso E quando as pessoas perguntam assim Qual vai ser o seu legado Que você vai deixar Eu acho que essa quebra De conceito De que direitos humanos São para todos E a universalização dos direitos E buscar os que estavam no Brasil Invisibilizados Depois eu explico pra vocês Quem que estava invisibilizado Mas nós tínhamos muitas pessoas No Brasil Invisibilizadas Muito bem Ministro Dalmares Vamos apresentar Luciano, Rodrigues, Moreno Barba, óculos Pra aqueles Pra aqueles Que não Só ouvir a voz aqui Uma alegria Tê-la aqui com a gente Aqui na Rádio Hora E vi a senhora discorrendo Já tive em alguns momentos Vendo palestras suas aqui Aquele evento Que teve na Igreja Batista Em Brasília Junto ao presidente Da república Em que ali Cada um dos ministros Pôde falar Para as lideranças evangélicas Um pouco do seu trabalho E eu falo que O Ministério da Mulher Da Família Dos Direitos Humanos Nós teríamos programas E programas Para falar sobre cada pasta Mas quero trazer um pouco Para a questão do cristão A senhora falou Ministra Pastora E quando Traz isso Parece que a gente tem que Ficar com uma carga De competência Tem que ficar com Outras habilidades Nós vimos também O agora ministro André Mendonça Que ao Falar da fé Ao ser cristão Ao ser pastor evangélico Ele teve que Parece que mostrar Muito mais Do que os outros Eu estou fazendo Eu estou fazendo essa correlação Porque hoje você está Numa rádio 100% gospel A primeira rádio 100% gospel E que também nós tivemos Muitas discriminações Porque quando ela saiu Há quatro anos atrás Ela é uma antiga Antiga rádio cultura Uma rádio extremamente Tradicional Saiu a primeira rádio 100% gospel E era assim A rádio lá dos crentes Uma coisa Muito pejorativa E hoje a gente está No estúdio No melhor lugar de Campo Grande No melhor estúdio No estúdio Glass Então a gente trazendo Para o povo Que a nossa fé Nos acompanha De muita qualidade De conhecimento De tudo Esse simpósio hoje Da cidadania cristã Qual é esse conteúdo Que vocês querem trazer Para as lideranças cristãs O que vocês querem trazer Para esse povo Que são o nosso povo cristão O que vocês querem ensinar Esses desafios também Queria entender um pouco mais Sobre esse simpósio de hoje Eu quero ensinar os cristãos A saírem do armário É exatamente isso O que aconteceu Nós temos cristãos Liderando Essa nação E que por muito tempo Se silenciaram Que eram cristãos Por medo Do patrulhamento Por medo Das críticas E o que aconteceu comigo Quando E agora nós somos Três Que estamos aí no foco Sou eu Michel e o André Sim E a gente não tem vergonha De declarar a nossa fé Até porque é bíblico A gente não tem vergonha De orar em línguas estranhas Como a Michelle E orou no meio Dentro do Senado E ela sabia Que estava sendo filmada Ela não se intimidou Com relação àquilo Eu não me intimidei Quando eu disse Que Jesus sobe No pé de Goiaba Então O que acontece Essa nossa coragem Da gente assumir Eu sou boa profissional Mas também tenho A minha fé Eu sou excelente jurista Como o André Mas também tenho A minha fé A gente fez com que Muitos cristãos Saíssem do armário Agora Juízes cristãos Que a gente não sabia Eu sou evangélico Agora Médicos Operando Cantando o hino Eu sou evangélico Então a gente trouxe Uma coragem Para que As pessoas tinham Muito medo Da lacração Sim Na verdade Deixa eu dizer Uma coisa Luciano Os cristãos primitivos Eles não tinham Medo dos leões Eles enfrentavam Arenas Não tinham Medo dos leões O cristão de hoje Tem medo de um mico Tem medo De pagar mico Vocês estão entendendo Então o que a gente Está falando assim Não tem vergonha não Tenha coragem De falar do seu senhor Jesus E Nesse exato momento Eu, André e Michele Estamos sendo alvo Assim das coisas Mais ridículas Por exemplo André não poder Assumir o supremo Tribunal Por ser Evangélico Gente Olha o currículo Do André Vejam A capacidade O notável Saber Jurídico Olha o currículo Dele Quando ele entra E olha o currículo De alguns Que estão lá Vocês não tem ideia André chega chegando Eu conheço André E eu conheço André Não é agora De ele ser ministro André é um pastor Mas assim Mas ministro Eu nunca vi o André Pregando Nos grandes convenções Nos grandes encontros Nunca vi ele no púlpito Não vai ver Sabe por quê? Porque as pessoas sabem André é pastor de criança Você chega na igreja do André Na igreja presbiteriana Cadê o pastor André? Tem o pastor titular Aí você vai lá Na salinha da escola dominical Ele está sentado no chão Com historinhas Pregando para a criança Ensinando criança Olha a sensibilidade Desse ministro Que desse um grande jurista Ele era ministro Da justiça Durante a semana Domingo Sentava no chão Com criança O André é isso Mas ele foi criticado Porque ele é evangélico Michele Michele tem feito um trabalho No Brasil Nunca se teve Na história do Brasil Uma primeira dama Como a Michele A Michele trabalha 20 horas por dia Se ela fosse postar Tudo que ela faz Ela não tem equipe Porque ela não tem equipe Para trabalhar para ela Não tem salário Michele não ganha um centavo Michele se dedica Se entrega Mas não pode Porque é evangélico Aí vem Damares Essa semana Exatamente agora Esses dias Nós três estamos sendo Algo de Todos os tipos de crítica Aquele vídeo De Michele orando em língua Gente Vocês não tem ideia O que ela sofreu Vocês não tem ideia Do que fizeram com ela O André Quatro meses e meio Para ser sabatina Não existe isso E agora Esses dias Eu estou sendo ridicularizada Com uma novela Da Rede Globo Em que um doido Vê Jesus No pé de jabuticaba E a Globo Deixou bem claro É para afrontar A fé da ministra Há três anos atrás O Globo Rural Publicou uma matéria E o título é assim Dá muito trabalho Subir no pé de goiaba Para ver Jesus Plante goiaba com a gente Globo Rural Então é o Globo Rural É a novela É a malhação É tudo Rindo do meu senhor Jesus Então nessa semana Nós três Fomos alvos De formas diferentes De ataques diferentes Mas o ataque Não foi a pessoa Da Damares A pessoa da Michele A pessoa do André Foi a nossa fé E quem está me ouvindo Tem que entender Que a gente vai ter Que se posicionar E a gente não vai mais Suportar isso A gente não vai mais Se silenciar Diante dos ataques Eu tenho uma nação Que tem uma constituição Que me garante A liberdade de fé E tem gente que pensa Que liberdade de fé É eu ter um culto Para cultuar É muito pouco Ter um culto Um templo Para cultuar Liberdade religiosa Luciano É liberdade De eu expressar A minha fé Se for para mim Ser crente Apenas dentro do templo Eu não quero não Se for para mim Adorar o meu senhor Apenas dentro do templo Eu tenho 24 horas no dia Eu vivo em adoração O dia inteiro E eu não tenho como Não expressar a minha fé Eu termino a minha reunião Eu falo Deus te abençoe Não tem como Eu não falar isso Porque isso está dentro de mim Tem gente que fala assim Você leva Jesus Para as reuniões Eu disse Levo Ele está dentro de mim Eu não tenho como pegar E dizer Jesus fica aqui Lá de fora da sala Que eu vou entrar aqui Numa reunião Ele entra comigo Eu sou templo Ele habita em mim E isso está chocando Porque Como é que Jesus Entra nela? E sabe por que Que não querem Que eu fale? Porque O que acontece É o seguinte Nosso maior testemunho São as nossas ações Então Isso incomoda Porque muita gente Está querendo conhecer Esse Jesus Eu não estou pregando O evangelho Eu estou vivendo O evangelho 24 horas E muita gente Está querendo conhecer Esse Jesus Da Damares Cara Ela foi abusada Ela tentou suicídio Como é que essa mulher Superou tudo isso? Qual é o segredo Da força dela? Eu não preciso falar É Jesus Qual é o segredo De Michele Suportar tanta perseguição Tanta luta? A gente olha pra Michele A gente vê a Michele Sorrindo A Michele esbanja A alegria Vocês pensam que é fácil A vida dela? Qual é o segredo? É a alegria do Senhor Qual é o segredo Da resiliência De André? O Senhor Então Nós estamos pregando Com as nossas vidas E isso incomoda Muito Tem muita gente Querendo conhecer o Jesus Da Damares Da Damares Da Michele E do André Por causa da nossa vida É isso Tem que puxar A chama abri Rádio Hora nove horas e vinte e sete minutos Você está acompanhando aqui Essa entrevista Mega especial E é claro que você pode interagir Pelo WhatsApp Nove 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 onze nove meia oito nove Daqui a pouquinho A gente já volta Não sai daí É mais que música É paz e mensagem No tempo todo Rádio para Farmácia É real Mais Real mais É medicamentos É bom atendimento É real mais Leite ninho Fase zoom Oitocentos gramas Trinta e seis e noventa e nove Fraldas Hugs Tripla proteção Vinte e cinco reais Paracetamol Caixa com vinte comprimidos Nove reais Toralgina com vinte comprimidos Dez e noventa e nove Trinta quarenta e sete zero quatro zero zero É real mais Você mesmo Preste atenção nessa super dica Chegou em Campo Grande A rede mais saborosa de self-service de açaí e sorvete do Brasil No Açaí da Barra Você encontra diversos sabores de açaí Sorvetes, tapioca, crepe, sanduíche natural E o melhor Você monta tudo do seu jeitinho Açaí da Barra Afonso Pena Quatro mil duzentos e quarenta Jardim dos Estados Siga Açaí da Barra Campo Grande Açaí da Barra Todos os gostos se encontram aqui Gavi Supermercado É Natal No Gavi Supermercados Economize Queijo mussarela Quino prensa Cada cem gramas Dois e noventa e nove Limpador veja Multiuso Quinhentos ml Com dez por cento Lidas Conto dois e quarenta e nove Aves chácer Perdigão Quilo vinte e dois e noventa e oito Frango especial Sadia Supremo Quilo dezessete e oitenta e nove Lombo suíno Sem osso Congelado Sadia Quilo Dezoito e noventa e nove Smart Panetone Gotas de chocolate Ou frutas cristalizadas Quatrocentos gramas Oito e noventa e nove Gavi Supermercados Portal Caiobá Conjunto União Dois E em Corguinho Rádio Bora Noventa e dois FN Conheça o Serra Restaurante O melhor lugar para reunir Quem você ama Comida saborosa Feita com amor E um ambiente aconchegante Para se sentir em casa Oferecemos a melhor Parmegiana da cidade Temos variedades de peixes Espetos Pratos A la carte Além daquele happy hour No fim de tarde Com porções Estamos localizados Na rua vinte e cinco De dezembro dois mil e cinquenta Ou estamos no iFood Se preferir Siga-nos Arroba Serra Restaurante Bar O melhor lugar Para reunir Quem você ama Desde o início Da pandemia A Assembleia sabia Que só o trabalho Que só o trabalho em conjunto Poderia garantir o que o sumato grossense Mais precisava Antes de mais nada Vacina Sem enrolação Atuamos para sermos o primeiro estado A alcançar a imunidade coletiva no país Com mais de quatro milhões de doses aplicadas Não poderia faltar comida Aprovamos o programa Mais Social Que está alimentando mais de cem mil famílias A gente precisava de incentivo E ele veio Um pacote de setecentos e sessenta e três milhões Socorreu os setores mais atingidos O emprego tinha que continuar Uma intensa atuação junto à iniciativa privada Asegurou números crescentes de empregos Apesar de toda a crise Como o Mato Grosso do Sul Tornou-se referência no combate à pandemia Você já sabe Vacina Comida Incentivo Emprego E o mais importante União de Esforços Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul De segunda a sexta ao meio-dia Conexão da Hora Oferecimento Vidslim Menos peso e mais saúde para a sua vida Nove, noventa e nove, cinquenta Nove, noventa e dois, noventa e dois E conheça nosso site Vidslim.com.br Atenção, senhores passageiros Embarque confirmado para a sua próxima viagem Com atendimento personalizado para cada cliente E seguindo todas as medidas de biossegurança A Seven Tour está pronta para proporcionar uma viagem Com economia e comodidade Para você e sua família Seven Tour Tudo em um só lugar Passagens aéreas Hotéis Cruzeiros Locação de veículos Seguro viagem Vistos consulares Facotes nacionais e internacionais Seven Tour O ATS nove nove meia sete nove Quarenta e um sete um Siga no Instagram Arroba Seven Tour CG A Rádio Hora quer ouvir você Nove, nove nove onze nove meia oito nove Mande agora Nove, nove nove onze nove meia oito nove Rádio Hora Rádio Hora Quer tirar a sua habilitação? Eu quero, claro que quero Vem para a Autoescola Capital do Centro Entrada a partir de duzentos e cinquenta reais Isso mesmo, entrada de apenas duzentos e cinquenta reais E o restante parcelado na nota promissória sem consulta ao SPC ou Serasa Autoescola Capital Sem dúvidas a melhor da cidade Rua Rua Barbosa Três mil cento e oitenta e oito centro Pensou em Autoescola? Pensou Autoescola Capital? Telefone Watts Nove 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 dois dezenove vinte e um trinta e quatro Nove 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 dois dezenove vinte e um trinta e quatro Procurando um bom atendimento, qualidade e preço justo? Conheça a Ótica Real A ótica mais completa da cidade Aqui você encontra armações de várias marcas e modelos Adulta e infantil Lentes de visão simples Lentes multifocais Óculos solares polarizados E a marca exclusiva Pop Ótica Real Rua Marechal Rondon mil setecentos e noventa Esquina com Rui Barbosa centro Com estacionamento grátis Ligue trinta vinte e três quarenta cinquenta e quatro Ou envie um WhatsApp para nove 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 oito meia oito dois trinta e três Sexta-feira é dia de Super Sexta Maranata Dia de economizar e comprar o melhor para o seu pet com ofertas incríveis Corra para uma das nossas lojas mais perto de você Ou peça de onde você estiver pelo nosso telefone Três três quatorze sete dois zero zero Entrega gratuita em toda Campo Grande O seu pet merece Acesse nossas redes sociais Maranata Pet Shop E confira as ofertas Maranata Pet Shop O melhor para o seu bichinho de estimação Maranata Pet Shop Para você que quer começar o dia de bem com a vida Preparamos um café abençoado Com o melhor do sertanejo gospel De segunda a sexta e cinco da manhã Café da Hora Atenção Campo Grande e região Panedoni faz a sua festa Temos variedades de bolos, tortas, salgados e pães Experimente nossos chocotones trufados para as festas natalinas Panedoni tem tudo em um só lugar Aceitamos encomendas de sobremesas para as festas de final de ano pelo WhatsApp Nove nove meia onze sete sete nove dois Ou na Avenida José Nogueira Vieira Cento e noventa e um bairro Tiradentes Siga-nos no Instagram Arroba Panedoni ponto CG Panedoni faz a sua festa Você está ouvindo Rádio Hora Se é sucesso você ouve aqui Rádio Hora O som da hora Rádio Hora nove horas e trinta e cinco minutos De volta do intervalo aqui com essa entrevista especial com a nossa ministra e pastora da Maris Alves Que entrevista especial hein Arthur É tocando a bola aqui com a Vivian Krajewski A moça do cerimonial na agenda da ministra poucos dias aí né Vivian Bom dia Bom dia Arthur Bom dia Luciano Bom dia ministra da Maris Dene Toda a equipe Nosso pastor também a de Mar Miriam que está aqui Ministra eu quero fazer rapidamente a minha audiodescrição Eu sou branca Loira Tenho os cabelos um pouco longos Não muito E estou usando um óculos neste momento Estou usando um óculos estilo gatinho Cor marsala Corvinho E estou aqui neste momento na Rádio da Família Ministra a senhora falou agora pouco que a senhora veio em uma visita Não uma visita oficial ministerial Mas como pastora Hoje a ministra da família está na Rádio da Família Olha só que privilégio nós temos de recebê-la aqui Ministra eu gostaria de saber com a senhora Porque aqui na Rádio Hora nós levamos uma comunicação transformadora Para as pessoas né Muitas pessoas estão recebendo mensagens A gente recebe relatos de pessoas que deixaram de tirar a própria vida Porque receberam uma mensagem de fé e esperança E a senhora como é uma mulher de fé Eu gostaria de saber se a senhora tem algum plano de evangelismo em nível nacional Para levar A senhora já leva Claro Jesus A sua mensagem é levada Com muita Muito poder e autoridade Gostaria de saber um pouco mais sobre isso Sobre evangelismo Olha eu estou em outro front agora Né E eu fui O Senhor Deus me levou a um lugar Jamais imaginado E eu tenho atribuições muito específicas E eu tive que sair do campo do evangelismo Mas não deixo de ser evangelizadora E foi o que eu falei no primeiro bloco Eu quero pregar o evangelho com o meu trabalho Eu preciso sair bem avaliada deste governo Porque a Bíblia me diz Tudo que pegarem para fazer faz bem feito Então eu preciso fazer bem feito Para mostrar que eu estou cumprindo o ordenamento bíblico A Bíblia é contra a corrupção Eu tenho que ter uma gestão sem corrupção Inclusive corrupção menos um Lá no nosso ministério a gente não tem meta Não tem a meta de corrupção zero É corrupção menos um Ter uma gestão sem corrupção É pregar o evangelho Ter uma gestão que alcance todos os excluídos É pregar o evangelho porque Jesus veio para os excluídos Então qual tem sido a minha missão hoje? A minha missão evangelizadora É dizer que nós damos certo Que o cristão sabe governar Que os evangélicos são sim bons Para desenvolver e executar a política pública E que a nação precisa da gente Então essa tem sido a minha forma Agora Por meio de políticas públicas A gente pode alcançar algumas metas Uma delas Você falou do suicídio Quando nós assumimos o governo Nós não tínhamos no Brasil Uma política nacional de prevenção ao suicídio E a automutilação Quem entregou isso para o Brasil Foi o governo Bolsonaro Nós hoje temos uma política nacional De prevenção Não se falava de suicídio e automutilação Nós apresentamos um projeto de lei Em outubro de 2018 Com o então ministro Osmar Que já seria ministro de Bolsonaro Ele era deputado Apresenta-se um projeto em 2018 Aí vira o governo No primeiro mês de funcionamento Do Congresso Nacional em 2019 Nós fomos para o Congresso Nacional Eu fui E nós aprovamos a lei Em 24 horas no Senado E 48 horas na Câmara De prevenção ao suicídio e automutilação Mas a gente faz a lei Já combinado com o Bolsonaro Que ele já tinha sido eleito No primeiro turno No segundo turno Para a gente ter uma lei Para nos dar condições Para a gente ter a maior política nacional De prevenção ao suicídio Isso é evangelho É levar os princípios cristãos Para uma política pública Você não vai encontrar Nenhuma portaria minha Ou de Bolsonaro Nenhum decreto Nenhum ato normativo Ou nenhuma política pública nossa Com cara de religião Mas se você olhar O que nós estamos fazendo Tudo que nós estamos fazendo Foram inspirados em valores cristãos Então a minha forma De evangelizar a nação hoje É Alcançar os excluídos Alcançar os aflitos E a garantia da vida E a vida em abundância Esse é o lema Do nosso governo A gente quer garantir a vida Mas a gente quer que as pessoas Tenham segurança Que as pessoas Não sejam assassinadas Que as mulheres Não sejam espancadas Não sejam estupradas Isso é vida em abundância Que as crianças Não sejam estupradas Não tenham pedofilia Isso é vida em abundância Então É dessa forma A minha forma De evangelizar o Brasil É trabalhando muito Agora Muito Em outra trincheira Ministra A senhora faz uma política E pretende institucionalizar No campo Do gênero O Ministério da Mulher No campo da família E dos direitos humanos Como todos os ministros De outros governos Enfim Deixar algo institucionalizado Acho que a realização De qualquer cidadão E a senhora como acadêmica Como pastora Enfim A pauta conservadora Antes mesmo Da eleição do presidente Bolsonaro Essa emissora Essa concessão Com mais de 70 anos no ar Percebeu A sociedade gostaria De resgatar valores Por uma questão De vida e experiência Eu Na primeira carimbada De passaporte Na vida profissional Como Narrador de esportes Enfim Na Itália Na Copa de 90 Eu recebi um choque Ao assistir a televisão Os três canais estatais Raio 1 Raio Raio 2 E 3 Enfim Cenas De 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 televisão Que o Brasil Coloca Em horário nobre Oito da noite Na Itália Era somente Na madrugada Três Quatro horas Da manhã E posteriormente Outras Outras viagens Outras coberturas Observando Como Qualquer profissional Que tem a oportunidade De sair fora do país E fazer comparações O Brasil Realmente É um desgoverno É uma É uma quebra De sucessão De políticas públicas Seja no pequeno município Ou na república No palácio do planalto Enfim É O que a senhora Pretende Por exemplo É Deixar institucionalizado É Para um Um país continental Né Um país continental Do tamanho do Brasil Né A senhora Que está no nordeste Daqui a pouco A senhora está no sul Outra cultura Daqui a pouco Hoje a senhora está Na região centro-oeste Aí tem a região sudeste O grande PIB brasileiro Enfim É A senhora É Buscou no Reino Unido Esse programa Família Forte Que encanta A grande imprensa Não deu muita atenção Nós tivemos O Família Forte Nação Forte O grande esteio De uma nação É a família É Seria esse O grande A grande prioridade Da sua gestão Ministra Ó Deixa eu dizer uma coisa Primeiro vamos entender Que não tem amadores Nessa história É Existem estratégias Tá Não pense que a Damaris É uma maluca Que fala Frases soltas E que ela não sabe O que está fazendo Não cheguei Ser ministra Porque tenho lindos olhos azuis Tá Eu quero que vocês entendam Que foram 25 anos De muita luta E muita estratégia Por exemplo A frase Que eu disse Menino veste azul Menina veste rosa E que A Rede Globo Maiou tanto Posso falar da Rede Globo? Daquela rede lixo E que eles acharam Que eles Me flagraram Quando eu falei aquilo Caíram que nem um patinho Eu não falei Aquilo solto E foi feito Daquela forma Para que eles falassem Se vocês olharem Quando eu estou pulando E falando aquela frase Que aquele vídeo Viralizou no mundo Quem está do meu lado? O procurador da República Guilherme Shelby Que é um batalhador Nessa pauta comigo O que eu queria dizer Que o menino veste azul E a menina veste rosa E que inclusive Eu fiz tendência A moda Em 2019 Foi azul e rosa Eu adorei Eu ditei a moda No Brasil Eu quis dizer o seguinte Que a criança Veste a cor Que o pai e a mãe quiser Eu acho que a maior missão Que eu tenho hoje Uma das grandes missões Que eu tenho hoje É restaurar A autoridade da família Restaurar A autoridade Do pai e da mãe O que estava acontecendo No Brasil Eu até vou mostrar Daqui a pouco Ali no nosso evento Havia um patrulhamento Já no Brasil Que meninas Não podiam vestir cor de rosa E nem menino Vestia azul Havia uma interferência Na relação familiar Quando a gente Vem e fala aquilo Nesse Brasil agora Menino pode vestir azul E menina pode vestir rosa Foi eu mandando o recado O filho veste a cor Que o pai e a mãe quiser Quem manda no filho É o pai e a mãe Porque dias antes A procuradora A então procuradora Da república Débora Duprá Ela tinha dado Inúmeras declarações No senado Na câmara Na imprensa Que os filhos Pertencem ao estado Vocês podem procurar As imagens dela falando Ela falou isso Em audiências públicas No senado E na câmara Então olha o risco Que a família Estava correndo Uma interferência Absurda Desproporcional Do estado Na relação Do pai e o filho Na educação E na escola A escola Agredindo família Porque o que estava Acontecendo no Brasil O que estava sendo ensinado Em sala de aula Não havia Um acordo com a família Então aquela frase Menino veste azul Menino veste rosa Tanto que o movimento gay Ficou chateado Eu não estava falando De movimento gay Eu estava dizendo O bebê pertence ao pai E a mãe Se a mãe quiser fazer O quarto cor de rosa Vai Porque nem papel de parede Mais cor de rosa Era para ter no Brasil Os brinquedos no Brasil Não eram mais Para ser brinquedo De menino e menina Era para ser tudo neutro A roupa Era para ser neutra Então o que a gente veio Restabelecer A autoridade da família E eu acho E aí a gente vem Com diversos programas E quer que eu diga uma coisa O Brasil aplaudiu O Brasil aplaudiu Eu vou te dar um outro exemplo aqui E nós aqui também Misa Somos olhados Família forte Vou dar um outro exemplo Gravidez precoce na adolescência Quando eu assumi Eu assumi em janeiro Fevereiro tem uma lei Que eu tenho que fazer A semana da prevenção Da gravidez precoce E a gente tinha um número Assustador do Ministério da Saúde Qual era o número? A gravidez de 15 anos a 18 Estava diminuindo no Brasil Mas a gravidez entre 11 e 12 anos Estava aumentando Espera aí O ECA fala Que é criança no Brasil Até 12 anos Então eu não estou mais Diante de gravidez Precoce na adolescência Mas na infância Mas peraí Então eu vou ter que Alcançar esse público E esse público Como é que Qual é o melhor método Para não engravidar, gente? É não fazer Aí eu chego Para o Ministério da Saúde E falo Nós vamos falar com os meninos Para não fazerem sexo Não, você não pode Você não pode falar De abstinência Você tem que falar Da camisinha Do Dio Você tem que falar Da pílula Do dia seguinte Que é uma bomba De hormônio Eu posso falar De todos os métodos E não posso falar Para o menino no Brasil Segura a onda Aí eu trago Uma campanha Que teve muita resistência Do antigo Ministro da Saúde Ele acha que ele é daqui, né? Que não queria Que eu falasse De abstinência E a palavra Não era abstinência Nós trouxemos uma linguagem O seguinte Para as crianças De 12 anos De 11 anos Tudo tem seu tempo Agora é a hora De ser criança Agora é a hora Sabe o que aconteceu Com essa campanha? Disseram Você vai ser malhada Sim Os entendidos De crianças Os ideólogos Foram contra Eu entrava no avião Os pais aplaudiam Uau Porque o Brasil é isso Brasil é família Sim E sabe qual foi o resultado? A gente começou a fazer Roda de conversa Com os meninos Pena que veio a pandemia Sentar Por que tem que começar A fazer sexo agora? Nós temos que falar Com nossos meninos Que sexo envolve Maturidade física E emocional Sexo envolve afeto Sexo envolve Compromisso E aí a gente começou A conversar com os meninos Sabe qual foi o resultado, meu? A gravidez caiu 19% Em uma campanha Uau Então é isso Não existe nada solto A Damares não é uma louca Que caiu Pra falar que menino Veste azul Menino veste rosa Pra brigar Com o movimento gay Não Foram regados E eu acho Que o nosso ministério Da família Tá caminhando Nessa direção Resgatar Um debate Que estava sufocado No Brasil Sobre Autonomia Da família É isso Que eu tô fazendo No Brasil Ministra Dentro disso Eu sou a Demitielli Eu tenho Vou fazer minha autodescrição Aqui eu tenho cabelos curtos Tô com um vestido rosa Tô comandando aqui a mesa Direcionando os entrevistados Aqui a Rádio da Família A gente tem uma grande audiência De pessoas que seguem Que conhecem Jesus E pessoas também Que não seguem Jesus E que gostam Do estilo da música Do estilo da rádio Da rádio Nesse segmento Nós temos pessoas Famílias Que tem violência Dentro de casa E famílias Que talvez Sejam Vitimismo Não sejam Pais de autoridade Ou não tem um pai Não tem uma mãe Como criar um método Qual que é a melhor Comunicação Dentro disso De tantas pessoas Que estão ouvindo Em fases diferentes Dentro de uma violência E pessoas Que não são tão violências Onde crianças Adolescentes Estão tomando conta Da casa Ó O que aconteceu No Brasil Nos últimos anos Nos últimos 30 anos É que nós não preparamos As pessoas Para a família Nós temos Casais se envolvendo Cada vez mais cedo Casando cada vez mais cedo Sem estarem preparados Quando a gente observou Que a gente precisava Falar com esse jovem Que vai formar família Sobre responsabilidade De família Mas esse jovem Não vai a uma igreja Não vai a uma instituição Que fale de família Eu fiz ao contrário Eu fui ao Conselho Nacional De Justiça Que é onde estão Os cartórios De registro civil E fizemos Um acordo técnico Todas as pessoas Para casarem no civil Agora Antes de ter O edital de proclama Vai ter que fazer Um cursinho sobre família Porque eles estão Entrando nessa instituição Poderosa Que a família Gente A família É a instituição Mais poderosa Que nós temos E eles estão brincando Se não der certo A gente cai A gente sai fora Eles não entendem A responsabilidade Que é família O cuidado com os filhos Os sinais Que os filhos Mandam se estão bem Por exemplo Nós temos um curso Que a gente ensina Os pais Em poucas horas A identificar Se o filho Tem ou não Pensamento suicida Nós damos um curso De ensinar Como ler os sinais Se as crianças Estão sendo abusadas Então O que nós precisamos A família Que está posta Ela está fragilizada E nós precisamos Fortalecer essa família E quando eu falo De família Muitas pessoas Que estão nos ouvindo Estão achando Que nós Evangelicos Falamos de família O papai A mamãe E o bebê Esse é o padrão Bíblico Que nós gostaríamos E é o padrão Bíblico Que a gente segue Mas não é a realidade Do Brasil 43% das famílias No Brasil Hoje são lideradas Por mulheres sozinhas Eu sou um exemplo disso Eu sou uma mulher Divorciada Mãe de uma menina indígena Minha família É totalmente diferente Desse padrão Que todo mundo Pensa que os crentes Só Não A gente gostaria Esse padrão bíblico Mas não é a realidade Do Brasil E como é que eu faço Para fortalecer Essas famílias Lideradas por mulheres Solitárias O nosso ministério O governo Bolsonaro Ele quer fortalecer Os vínculos familiares Essa mãe Precisa ser respeitada Por este menino Nós temos que ensinar No Brasil O respeito intergeracional Que é o que não está acontecendo No Brasil Então assim Mas isso não é papel De igreja Tinha que ser Mas o negócio Desgringuelou De tal forma No Brasil Que agora vai ter que ser Papel do Estado O Estado vai ter que Dar mecanismos É por isso que vem Esse Ministério da Família Para se fortalecer Famílias Fortalecer Vínculos familiares Mães que não sabem Pôr limite aos filhos Os conselhos tutelares Do Brasil inteiro São no meu ministério Eu que cuido Os conselhos tutelares Quando eu me reúno Com os conselheiros O que eles falam? Mães que chegam No conselho tutelar Com uma criança De seis anos E falam assim Toma Não dou conta Meu Deus Uma mãe não consegue Manter a disciplina De uma criança De seis anos Mas está acontecendo Isso no Brasil Nós estamos vivendo Uma era Em que a gente precisa Fortalecer essa mãe De como ensinar Limites lá no berço De como Trazer a disciplina Sem agressão Sem machucar a criança Sem prender dentro De um barril Sem torturar É isso que nós queremos Como política pública É uma revisão Artur Completa de política pública Porque nós vamos encontrar Uma resistência De assistentes sociais De psicólogos Que foram formados Em cima São trinta anos De uma ideologia Então quando eu chego Com essa proposta Quem vai executar? Aí eu chego aqui No município Os agentes de estado De município São todos Formados por ideologia Então quero que vocês entendam Que a gente tem Uma proposta Mas os operadores Dessa proposta Eles resistem As nossas propostas E qual é a minha Preocupação agora? Os próximos operadores Que nós estamos formando Nas universidades Nós vamos ter que subir aqui E treinar aqui Os próximos professores Que virão Os próximos assistentes sociais Porque vão ter que reconhecer Que família forte É nação forte Que família protegida É nação protegida Ó, vou dizer uma coisa Para você Nós corremos risco De soberania nacional Se a gente não fortalecer Família no Brasil É uma questão De soberania Família desestruturada É uma geração desestruturada Vou dar um exemplo Para vocês O abuso sexual Que está acontecendo No seio da família Eu sou ministra da família Mas também sou ministra da criança E quando eu falo de abuso sexual Eu tenho que dar triste notícia Olha os confrontos Que eu vivo o tempo todo, gente Eu defendo que a família É a melhor resposta Para a humanidade Mas quando eu falo de criança Eu tenho que dizer Dá licença Ministra Damares Levanta Senta aqui agora A ministra da criança O lar virou Um lugar perigoso 90% dos abusos sexuais Eles acontecem dentro de casa Então o que está acontecendo Não é que a família Deixou de ser o melhor projeto Para o mundo O que está acontecendo Que a família que está posta Ela está fragilizada Então é o seguinte A pedofilia A gente pode prevenir A pedofilia dentro de casa A gente tem que trabalhar Isso muito seriamente Uma nação que tem crianças Abusadas sexualmente Um menino que é estuprado Na infância Dificilmente será Um corajoso Soldado de exército Se eu não fortaleço a família Eu não tenho um exército Eu não tenho um exército forte Eu não tenho soldados corajosos Eu não tenho uma nação próspera Eu não tenho uma nação protegida A questão de família A questão de família está relativamente ligada A soberania nacional Segurança nacional É isso Eu tenho andado pelo mundo Eu tenho visto O que algumas nações Têm feito com família Por exemplo A Hungria A Hungria decidiu Que toda a política da Hungria Fortalecimento de família O que acontece na Hungria Seria assim Um modelo pra mim Por exemplo No domingo Se o pai e a mãe Saírem com os filhos O metrô é de graça Se for toda a família junto Eita Deus Sabe esse negócio De meia entrada Que a gente tem aqui no Brasil Pra estudante A meia entrada lá E a gratuidade de evento É se o pai e a mãe Chegar com os filhos no evento Gente Vocês não tem ideia O que eles fazem A partir do terceiro filho Não se paga mais imposto Naquele país A licença maternidade Na Hungria É de um ano Podendo chegar a dois anos Eles estão investindo Tanto em família Eles incentivam as famílias Saírem Pra passear Estarem juntas Estarem unidas Então Eu vi coisas De fortalecimento de família E a Hungria sai De um Um país Cheio de problema A Hungria se desponta Agora como uma potência Qual foi o segredo Nos últimos 30 anos Família É o que nós vamos Ter que fazer aqui no Brasil Eu vou ter desafios Vou Quando eu olho assim Pra alguns lugares Por exemplo Sem nenhum preconceito Tá gente Sem nenhum preconceito Mas eu vou citar Esse exemplo aqui Um baile funk No meio da rua Menina de 11 12 anos É Eu não vou proibir Baile funk Por favor As manifestações culturais A gente tem que respeitar Mas onde está A mãe dessa menina De 11 anos Que ela na rua Num baile funk Chega a ficar com Oito meninos Numa noite E eles competem Quem pega mais Aí depois do baile funk Vai no postinho De saúde Da esquina E fala Que Foi estuprada E que é a pílula Do dia seguinte Que é uma carga De hormônios Que destrói o corpo Daqui 20 anos Nós vamos ter Muitas mulheres doentes No Brasil Porque entraram Na onda Da pílula Do dia seguinte Essa mãe Está onde? Não podia estar Com essa menina De 11 anos Em casa Assistindo um filme Se divertindo De outra forma Será que não está Na hora De a gente pegar Essa geração Que está aí Agora Espera aí Vamos rever Aqui algumas coisas Eu vou ter Muito trabalho Muito trabalho Mas A gente está plantando Uma semente No Brasil Que é o fortalecimento De família É isso aí Gente Gente olha Agradecendo então A entrevista Da nossa ministra E pastora Damares Alves Que Deus abençoe Imensamente Todos os setores Da vida da senhora De todos que estão aqui Eu acho que foi esclarecedor E a gente continua Com o programa Da Rádio Hora A próxima ministra Muito obrigado Valeu Obrigada ministra Obrigada ministra Gratidão ministra Vamos para o intervalo então Continue interagindo